Seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Álvaro Mendonça, nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta totalmente gratuita para você usar no Chrome, uma extensão do Chrome e com ela quando a gente for divulgar um produto como afiliado, você vai ali na página do produto descobrir de onde está havendo o maior volume de visitas naquela página, então ela vai te mostrar a quantidade aproximada ali, o percentual dividido de cada canal de tráfego, então ele vai te mostrar das redes sociais, da rede de busca, de display, Então assim você vai descobrir qual que é o melhor local para divulgar o produto, se está vindo mais tráfego de lá, você pode divulgar nesses produtos e até mesmo te dar insights de locais que estão inexplorados para você testar, de repente se não está tendo muito volume na rede de display, pode ser uma boa para você testar lá, então eu vou te mostrar aqui como que funciona, aqui na descrição eu vou deixar também uma mentoria de Google Ads que eu recomendo para você, menos de dois reais por dia você tem mentorias semanais em grupo, com passo a passo para você analisar a campanha, É muito bacana tá, recomendo que você conheça aí na descrição, vamos lá então conhecer essa extensão, você vai buscar por esse nome aqui ó, Similar Tech Prospecting, vou deixar o link dela direto aqui também para facilitar para você na descrição, Esse nome aqui que você vai digitar é essa primeira extensão, você vai clicar, aí vai aparecer um botão aqui adicionar o Chrome, o meu está aparecendo remover porque eu já tenho ela instalada né, você vai adicionar, vai autorizar a instalação, Depois que ela instalou ela vai aparecer aqui ó, ela não vai estar fixada aqui ainda tá, ela vai aparecer nesse quebra cabeça aqui ó, tem uma pecinha aqui de quebra cabeça, você vai clicar e aqui estão todas as suas extensões, Aí você vai e clica nesse pininho aqui ó, para fixar a extensão, ela aparece aqui ó, então quando você clica nesse pino, ela vai ficar fixada aqui no seu navegador, Depois disso, o que você vai fazer? Você vai buscar pelos seus produtos né, ver os produtos que você quer divulgar, eu vou usar como exemplo esse produto aqui, só para a gente analisar mesmo tá, Então aqui na página do produto, você vai na extensão, você vai clicar e ele vai trazer aqui para você ó, aí aqui a extensão está me mostrando, Aqui a maior taxa de visitas né, percentual de visitas aqui, vem da rede de busca, da rede de pesquisa né, então do search aqui, aí direct aqui é de tráfego direto, De pessoas que acessam diretamente a página, social 12.5%, redes sociais no caso, você pode anunciar lá então né, Tráfego de referência aqui, é quando tem algum site linkando para esse aqui, então por exemplo em SEO tá, Display, 2.5% só de volume de acessos, nessa página através da rede de display, e por e-mail 0.3%, E essa página tem um volume total de visitas de 330 mil visitantes né, mensais tá, e aqui também ó, você tem algumas tecnologias para você, Afim de curiosidade, você pode ver aqui também ó, aí aqui você vê ó, onde ele está usando para anunciar, tá, aqui no Facebook né, Em rede de publicidade de AdSense também ó, aqui remarketing ó, do Facebook, aqui marketing Google, marketing plataforma, Ele usa também o RD Station, você descobre quase tudo da página né, aqui tecnologia do e-commerce, conversão e analítica, Para analisar as métricas de visitantes, aqui os vídeos que ele usa da rede de conteúdo do YouTube, Então você tem várias coisas aqui para poder analisar tudo dessa página, então você vai descobrir coisas aqui bastante interessantes, Para você direcionar sua estratégia de divulgação de afiliado né, isso aqui vai te ajudar muito a não errar, O local de divulgação do produto, se ele está tendo a maior quantidade de acessos na rede de busca, Pode ser que lá não seja um local tão bom para você divulgar, porque provavelmente você vai ter muita concorrência, Talvez aqui na rede de display seja um excelente local para você divulgar, né, porque tem um baixo volume vindo da rede de display, Aí você analisa cada caso né, cada página vai ser uma informação diferente, O ideal também é que você use essa extensão em sites de página única, tá, produtos que tem uma página única, Por exemplo, tem produtos que tem blog, tem outras páginas né, e aí ele, essa extensão ele vai trazer o volume total de visitas de todas as páginas, tá, Então o ideal é que você use só produtos que tem só a página de vendas mesmo, beleza, Que aí você tem aqui uns dados ainda mais exatos, mais precisos para você divulgar, Lembrando que agora né, você não consegue mais anunciar no Google Ads como afiliado ali, Usando o seu link no modelo de acompanhamento, você precisa ter uma estrutura própria para anunciar como afiliado, tá, Vou deixar um link aqui na descrição sobre como você pode ter essa estrutura própria usando o plugin Superlinks, Em alguns cliques você vai ter um tutorial bem completo ali, como você clonar a página, Eu recomendo muito que você assista, beleza, se você gostou do vídeo deixa a curtida, se inscreva no canal, A gente tem vídeo aqui toda semana, eu fico te esperando nos próximos vídeos, valeu, um abraço!